Olá, tudo bem contigo? Eu sou Pedro Júnior, terapeuta naturopata aqui do canal Indústria da Saúde Brasil e também em nutrição, alimentos e cia. E hoje eu estou aqui com vocês para mais um vídeo e eu quero falar hoje sobre colesterol. Você sabia que independentemente de você comer colesterol na sua dieta, o seu corpo produz cerca de 3 mil miligramas dessa substância por dia? E outra coisa, colesterol não é gordura, colesterol é um lipídio e nem todo lipídio é gordura. A gente tem os fosfolipídios, a gente tem o colesterol, a gente tem as gorduras e por aí vai. Então colesterol não é uma gordura, a molécula de gordura de ácido graxo é diferente da molécula de colesterol. Você sabia também que a partir do colesterol todos os hormônios sexuais são fabricados? Você sabia que a partir do colesterol é que se fabrica a bile que é produzida pelo nosso fígado? Ou seja, os ácidos, os sais biliares? Pois é, sem colesterol é impossível a fabricação dos hormônios sexuais, é impossível, por exemplo, a fabricação dos sais biliares, da bile produzida pelo nosso fígado e armazenada na vesícula biliar e também o colesterol é muito importante para a absorção da vitamina D. E a vitamina D, em consequência, também depende do colesterol. E a vitamina D, ela faz com que você tenha uma boa absorção de cálcio. Está tudo interligado, você precisa do colesterol. Se você tem uma dieta totalmente vegetariana ou vegana, se você não come nenhuma proteína de origem animal, você, o seu corpo, ele vai produzir colesterol do mesmo jeito, tá? Porque colesterol, ele só existe no mundo animal, não existe a molécula colesterol no mundo vegetal. Mas o seu corpo precisa do colesterol e ele vai fabricar colesterol a partir da coenzima A, tá ok? Então, tanto vegetarianos quanto carnívoros, eles vão produzir colesterol porque o seu corpo precisa do colesterol. Ele fabrica cerca de 3 mil miligramas de colesterol por dia, então não adianta você correr do colesterol. O problema relacionado a colesterol e mortes cardiovasculares, problemas cardiovasculares, está ligado à inflamação e não diretamente ao colesterol em si. Pessoas que têm colesterol muito baixo, elas têm problema, por exemplo, com demência, elas têm problema de esquecimento, elas têm problema na formação dos hormônios sexuais, é aquela pessoa que perde o interesse, por exemplo, por relações sexuais e coisas do gênero, tá? Ela tem muito problema também com a fabricação dos sais biliares que depende do colesterol, então tudo isso está interligado. Ou seja, não é uma boa baixar os níveis de colesterol simplesmente por causa das doenças cardiovasculares. Porque já foi provado em estudos científicos, tanto pessoas que têm o colesterol baixo ou pessoas que têm o colesterol alto, as mortes relacionadas a doenças cardiovasculares estão na mesma proporção. Ou até pior, pessoas que têm o colesterol baixo, elas morrem mais do que as que têm o colesterol alto. Então tem alguma coisa errada com alguns dados científicos que são apresentados para nós. E muitas pessoas correm milhares de quilômetros de comer, por exemplo, carnes gordurosas, ovos por causa do colesterol. Mas essa pessoa substitui esses alimentos que eu acabei de falar, por exemplo, por açúcar, por carboidratos. Mas o colesterol vai ser formado do mesmo modo. Agora, esses alimentos que eu acabei de falar, carboidratos, açúcar, gorduras hidrogenadas, que essas sim fazem mal, elas causam inflamação. E a inflamação é uma das primeiras causas de doenças cardiovasculares, principalmente o entupimento das artérias. Esses conhecimentos que eu estou passando para você, que muitos esconderam de nós, ou maquiaram dizendo uma outra verdade que não é verdade, é mentira, esses conhecimentos você pode ter. Você pode fazer um curso relacionado à saúde natural, terapias naturais. Esse curso é um curso de naturopatia, onde você vai aprender a empregar as técnicas dos procedimentos naturais para resolver problemas de saúde e também para você não ficar doente. E o melhor desse curso é que você pode fazer disso uma profissão. Você pode ser um profissional na área da saúde natural, ter a sua clínica, ter os seus clientes, pacientes, atendê-los e melhorar a qualidade de vida dessa gente que tanto está sofrendo no Brasil. Você que sempre for interessado por trabalhar na área da saúde, essa é a sua oportunidade. Você vai aprender as técnicas de trabalhar com saúde natural, trabalhar com métodos naturais. Você não vai usar remédios químicos de farmácia para os seus clientes, pacientes, mas você vai aprender técnicas de procedimentos naturais para resolver problemas de saúde. Esse curso é apenas dois anos, esse curso vai emitir um certificado para você no final de dois anos, e esse certificado vai dar você qualidades para você exercer a profissão de naturopata que está lá no CBO, que é o Cadastro Brasileiro das Ocupações. Você poderá ter a sua própria clínica, se essa for a sua vontade, ou você pode ter aí, quem sabe, a sua loja de produtos naturais, cuidar da saúde da sua família. Você que ficou interessado em trabalhar na área da saúde natural, essa é a sua oportunidade. Você pode ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, falar com o PHD Doutor Naturopata João Dapper, da Indústria da Saúde Brasil, e ele vai mostrar para você o que você deve fazer para você começar o quanto antes o seu curso de naturopatia, nas modalidades de extensão acadêmica e também doutorado em naturopatia clínica. Naturopatia clínica é aquela que vai te ensinar a usar os procedimentos para o seu cliente, paciente, e resolver os problemas de saúde, ensinar essas pessoas a terem saúde de verdade. A indústria da saúde Brasil tem formado profissionais que realmente preocupam com a saúde das pessoas. E o melhor, usando métodos naturais, como vitaminas, minerais, dieta, plantas medicinais, que os efeitos colaterais a gente sabe que são muito, mas muito menores que os remédios químicos que a gente tem na farmácia.